E aí pessoal do YouTube, aqui quem fala é o Doc, trazendo mais um vídeo, vamos continuar nossa série de Yu-Gi-Oh! Bora! E aí Beleza, vambora com o deck pessoal Na real mesmo, só vou escolher o deck do jogador, modo história e se focar mais E olha lá A Mai tem um deck bombinho, muito bom Tá bom Começar com o Pote da Ganância Fiz merda na verdade, devia ter colocado essa carta aqui primeiro Que conduzo carta mágica e vai pro contador dele Mas ok E essa mulher é boa Não é ruim não, ó Já invocou um monstro Sabe instalar como Tem 6 estrelas Tá ok Vamos fazer isso daqui Já que é pra zoar o barraco Vamos zoar Vamos 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 Tem catinha de merda e tem catinha boa 800, 400 Tá bom É, não veio o cartão ruim não Tá bom Tudo o modo de ataque Você também Agora ela vai sacar o que ela quer Tá ok Vou fazer o seguinte Colocar você Usar você Usar você Agora que sacrifica eles Usar você Colocar o efeito aqui E esperar Olha lá Toma De novo não De novo não Defeitar essa carta E atacar Toma Toma E perdão Então É isso Pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou Clique em gostei E aí vai se ver no próximo vídeo Vamos jogar contra O Kaiba Yogi Kaiba Beleza então Falou Fui Tchau 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 Tchau